Mais de 38 milhões de reais foram liberados para 21 hospitais universitários investirem na compra de medicamentos, materiais médicos hospitalares e também melhorar o atendimento. Esta é a segunda liberação de recursos em menos de uma semana. No dia 28 de novembro foram liberados quase 7 milhões de reais para 16 hospitais. Só este ano já foram repassados 856 milhões de reais por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.